Olá, bem-vindos mais uma vez ao episódio de Um Perfeito Cavalheiro do canal Live Sala em Português Eu estou aqui para vos ajudar a dar-vos algumas dicas de etiqueta e de coisas práticas para o dia-a-dia Hoje vou-vos falar de roupa, de roupa clássica e do meu ponto de vista aquilo que vocês devem investir e que sejam essenciais para Um Perfeito Cavalheiro Principalmente agora, que estamos a sair finalmente desta terrível pandemia e muitas das pessoas que nos estão a ver já voltam aos escritórios, portanto já não estão a trabalhar desde casa Eu às vezes recebo umas perguntas dos telespectadores a perguntarem o que é que eles devem usar para uma entrevista de trabalho ou para o escritório ou até o que é que é fundamental nós termos no armário E então, nós temos duas opções de roupa para homem Nós juntos podemos seguir pelas tendências e comprarmos coisas, entre aspas, da moda que não são peças de roupa clássicas ou então podemos também apostar, que do meu ponto de vista é o melhor principalmente para quem não tem grandes possibilidades económicas, em clássicos E o clássico, o que é que é? É um fato, um bom fato, o senhor teve que ter sempre um bom fato Camisas brancas, azuis e um preto integral para quando formos sair à noite Com esses básicos Se nós misturarmos depois um acessório, um bom relógio, um cinto, os sapatos têm que estar sempre impecáveis, como é óbvio Já vamos ter ali um básico, podemos jogar um bocadinho com as camisas, com os cintos Mas bastam três ou quatro toaletes para conseguirmos ter uma ótima apresentação em diversas situações Portanto, eu hoje preparei-vos aqui, aqui na minha casa, alguns essenciais que vocês devem apostar caso queiram ter um armário clássico e que vos dure para o resto da vida Portanto, eu hoje vou começar, por acaso, mandei fazer umas camisas à medida e vou começar-vos a falar dessas camisas O que é que acontece? Muitas pessoas pensam que fazer roupa à medida é caro Estão totalmente enganadas Por exemplo, se nós formos a um centro comercial, reparem, basta irmos a uma loja qualquer Nem estou a falar de uma marca fantástica, uma coisa média Uma marca espanhola, por exemplo, que tem uma roupa muito bonita também Mas eu essas marcas escolho mais para usar no dia a dia Para coisas clássicas não compensa, porque se nós formos a uma loja dessas vamos gastar à vontade 60 euros numa camisa, por exemplo E essa camisa não nos vai ficar perfeita, porque não é feita à medida E a qualidade, precisamente por ser feita para massas, não é a melhor e, portanto, passado um ano ou dois ela não vai estar em bom estado Para não falar também o facto que eu acho que é um bocadinho a nossa obrigação de ajudar o comércio local E, portanto, essas lojas normalmente apostam muito pela fabricação em países fora da Europa ou fora da América Portanto, países mais na Ásia que têm condições bastante precárias E com o alfaiate estamos a ajudar a economia local E então, eu vou-vos dar um exemplo Espero que vocês todos tenham mais ou menos uma ideia do valor do euro Eu vou-vos falar em euro Mas, por exemplo, eu agora mandei fazer umas quantas camisas para mim Esta, por exemplo, que eu vos puse aqui de parte Esta camisa que foi feita à medida, precisamente para mim E custou-me 70 euros Aliás, 60 euros Portanto, é o preço de qualquer camisa de uma loja média E esta camisa, eu pude escolher o tamanho do colarinho Para quando se fecha para pôr com gravata Pude escolher o colarinho branco Que eu, neste caso, pus neste branco com a camisa azul E as minhas iniciais bordadas em azul escuro Que fica muito bonito Portanto, as camisas Uma camisa clássica deve sempre ser discreta Portanto, evitem cores berrantes Se forem baixos, como eu, por exemplo Evitem ao máximo riscas horizontais Sempre na vertical Não usem tecidos muito grossos Se tiverem peso a mais Esta camisa, por exemplo, que é um clássico Tanto se pode usar com o fato ou com jeans Ou até com uma t-shirt branca, por exemplo E a camisa em cima Está aberta Se tiverem em um sítio quente Então, o que acontece? Esta camisa, como eu vos digo, foi feita à medida O que é que para ela ser perfeita? Tem que ter as mangas Quando nós levantamos os braços, as mangas têm que chegar ao limite aqui Portanto, ela não pode estar nem muito comprida, nem muito curta Temos que levantar os braços E quando a camisa estiver aqui, é que é o tamanho ideal Que é para se ver até um bocadinho do relógio ou um bocadinho do punho A altura da camisa, tal e qual como um fato escuro Deve ser sempre até onde nós fechamos as nossas mãos Não sei se vocês me conseguem ver Mas nós, quando fechamos a mão assim A camisa deve nos bater aqui Até esta parte da mão Portanto, tem que chegar até aqui a camisa Tanto para pôr para fora, como para dentro Depois, tem várias opções como mostrar os botões ou não E neste caso, por exemplo, tenho esta camisa que tem uma capa para tapar os botões Fica muito elegante quando estamos a usar um fato Quando é mais descurtivo, podemos usar com botões à mostra Portanto, isto é uma camisa clássica Como eu vos disse, custa a volta de 60 euros Não é muito E é uma camisa feita à medida Com a cor que nós queremos, com o colarinho que nós queremos Vocês podem pesquisar a made to measure ou tailor made shirts E muitas vezes o próprio alfaiate vai a vossa casa tirar-vos a medida Ou então vocês tiram as vossas próprias medidas do pescoço Têm de deixar sempre pelo menos um dedo de espaço para poderem respirar E para as pessoas que tenham mais peso não ficarem com papada E mandar o tamanho do vosso pulso, do vosso braço, etc. Mas de qualquer maneira, eles na internet normalmente dizem sempre as medidas que precisam Portanto, camisa, isto seria um clássico Que vocês devem ter sempre no armário Camisas brancas e camisas azuis clarinhas Se for camisa de trabalho, o melhor seria com o colarinho branco Se for mais desportivo, o colarinho e as mangas podem ser do cor da camisa Ok, então eu falei-vos das camisas clássicas E agora vou-vos falar das calças perfeitas para nós termos no armário A cor ideal será azul escura ou cinzenta Calças pretas só se usam à noite em coisas informais O preto, a única vez que se usa é no smoking É para uma festa de gala O fato ou calças são sempre cinzentas Pós o escuro, muito, muito escuro As pessoas confundem-se com os fatos são pretos Não, não são pretos, são os escuros A medida perfeita das calças O comprimento das calças deve vir até metade do vosso calcanhar Isto é o calcanhar Deve vir até aqui, até meio do sapato No máximo Portanto, se ficar muito comprida Vocês vão parecer mais baixos E se ficar muito curta, também vão parecer com uns pescadores E fica a ver a meia toda e é muito pouco elegante Agora as roupas mais modernas têm esta tendência De deixar as calças muito curtas E até usarem fatos sem meias Eu não gosto pessoalmente Percebo que haja pessoas que gostam Mas não é o meu género Mas eu dou-vos este conselho Se querem ter um guarda-fatos clássico Tenham as calças sempre com esta medida que eu vos disse E meias azul escuras E se usarem meias com um fato Devem usar meias de seda azul escura Porque escorregam melhor E as calças não ficam presas a metade da perna Depois, na cintura Como é óbvio, ela tem que ter um tamanho confortável Se por acaso estiver muito apertada Vocês, em princípio, também se vão andarem a fazer calças à medida Podem pôr dois botões Um aqui e outro mais para o meio E podem ajustar conforme a vossa cintura Portanto, já vos falei da camisa e das calças O básico Depois, como é óbvio, uma aposta ótima sempre É terem jeans escuros Como, por exemplo, os jeans que eu tenho para aqui Que são um clássico São estes jeans Que são de cores mais escuras Se tiverem uma altura de verão Podem ser mais clarinhos Jeans escuros podem sempre usar Por exemplo, com blazer E uma aposta ótima E acaba por ser muito económica É comprarem um blazer azul escuro Com botões dourados ou também azul escuro Como este blazer O blazer, aliás, deve ter sempre só dois botões Nunca três botões Não fica bonito três botões É dois botões no máximo Ou então cruzados Que eu até já vos mostrei no outro episódio O que é que é um blazer cruzado Os botões de lado são mais do que normalmente São sempre três ou quatro no máximo E este blazer podem usar Tanto com este género de calças que eu tenho hoje Como, por exemplo, com jeans escuros Que fica muito bonito Se quiserem ter um cinto clássico Podem apostar em comprar um cinto Até pode ser de uma marca bonita Ou uma marca boa E aí investem um bocadinho mais Porquê? Porque este cinto vocês podem usar sempre Se vocês tiverem a comprar um cinto Um cinto que não seja muito caro Mas com um motivo Ou com uma cor muito berrante O que é que acontece? Vocês vão usar esse cinto E qualquer pessoa vai se lembrar Que vocês têm esse cinto E um clássico Preto, obeso ou castanho escuro Dá para qualquer ocasião E dura-vos durante anos e anos e anos Não se esqueçam Escrevam-me todas as dúvidas que vocês tiverem As vossas dúvidas e opiniões Mandem-me mensagens por privado Ou no canal Lifestyle em Português Eu estou sempre à vossa disposição Para vos ajudar naquilo que vocês precisarem Mais uma vez um grande abraço